Olha Chicão, mais um grande exemplo de solidariedade aqui no município de Cacual. Na próxima sexta-feira acontece a segunda live Pro Cacual, que tem como principal objetivo arrecadar alimentos para a população carente durante esse período de pandemia. Aqui comigo o doutor Jefferson Magno, que vai falar pra gente sobre esse importante projeto, segunda edição, Jefferson. E a gente conta aí com a participação de toda a comunidade nesse projeto. Sim, primeiro uma honra muito grande, Haroldo, ter vocês aqui com a gente, a TV Suruí, nosso amigo Chicão. Então, que Deus abençoe vocês grandemente. A ideia surgiu da live já no ano passado. A gente sempre vem tentando fazer esses projetos para arrecadar cestas básicas. E com o início da pandemia, sem as pessoas poderem trabalhar, foi uma situação muito crítica no ano passado. Deus nos abençoou muito na live passada, o povo de Cacual nos ajudou. E foram 388 cestas, 388 famílias, graças a Deus, abastecidas com esse alimento. Esse ano, a gente sempre juntando forças, nosso amigo Diego Maia, Lia, o Bruno, eu, e principalmente eles, os cantores que têm nos ajudado muito. A gente sabe que eles também têm passado dias difíceis, né, Haroldo, para trabalhar. E, mais uma vez, tomamos essa iniciativa de fazermos essa live e que, de repente, ela se tornou algo estadual e não apenas de Cacual. Hoje nós temos um público muito grande de Pimenta Bueno. Teremos uma cantora de Pimenta Bueno, a Milena Fusari, que vai estar com a gente. Ariquemes, Porto Velho e muitas outras cidades que vão estar participando. São Francisco do Guaporé, que já também já está dando um destaque muito grande para a live. E nós esperamos, se Deus quiser, podermos conseguir bastante cesta para abençoar muitas vidas da família de Cacual. Jefferson, a gente já sabe da credibilidade desse projeto todo, mas é importante também falar da participação da Polícia Militar nesse evento. Perfeito. Tudo que a gente faz, Haroldo, eu acho que tem que estar sempre com muita credibilidade, como você falou. Procuramos o Major Matos, da Polícia Militar, e uma preocupação que a gente sempre teve, desde o início, é não ter nenhum tipo de politicagem. E nós sabemos que, se tem um órgão sério, um órgão de credibilidade, chama-se Polícia Militar. Então, essa entrega, ela vai ser feita, todas as cestas básicas serão feitas pela Polícia Militar de Cacual, da qual a gente tem todo o respeito, carinho, admiração. E nós sabemos que é um órgão que, se essas cestas forem entregues para eles, vai chegar no destino. Para nosso espanto, o pessoal da Patrulha Maria da Penas informou que são mais de 500 famílias, só lá, na lista de espera. Então, meu amigo Haroldo, é muita gente passando necessidade, passando fome. Outra coisa que a gente quer deixar bem claro aqui também na questão credibilidade, estamos fazendo toda uma prestação de conta, nós passamos um PIX, esse PIX foi zerado, e vai ser prestado conta, da mesma forma como foi ano passado, de cada real que foi arrecadado, de cada cesta básica que foi arrecadada, nós vamos passar uma cópia disso para o Ministério Público, para fazer tudo sempre, para abençoar vidas e, acima de tudo, uma prestação de conta com quem nos ajuda. Muito obrigado aqui ao Dr. Jefferson, Thaís Ficão, todos convidados, sexta-feira, sete da noite, segunda edição da live Procacual. Voltamos com você.